Bom dia, galerinha do quarto ano! Tudo certo com vocês? Pessoal, hoje nós teremos aula de arte, tá bom? E vamos trabalhar com o tema dança e natureza, ok? Então, abram a postícula lá na página 9, tá? E nós veremos o tema ninhos, performance para grandes e pequenos. Observem estas imagens, elas mostram a coreografia do espetáculo ninhos, performance para grandes e pequenos, da bala da dança e companhia. Esse espetáculo foi criado para se dançar em contato direto com a natureza, tá? Ao lado diz assim, essa dança é inspirada nos gestos, nos movimentos e no cotidiano das aves. Os pássaros voam, buscam alimento e voltam para o ninho. O ato de sair e voltar para casa é como um jogo em que os ninhos representam um espaço de recolhimento, de segurança, um lugar para fortalecer as relações íntimas e demonstrar afeto. A bailarina Georgia Lengos, diretora do grupo, afirma que com a imagem e a referência dos pássaros, cada bailarino desenvolveu uma movimentação específica que remete aos outros animais também. Essa coreografia buscou também inspiração nos movimentos da arte marcial que impôs, um tipo de luta que imita os movimentos dos animais. Movimentos, tá? Página 11, pessoal. Dançar e brincar. Temos uma imagem e diz assim, Balanga Dança é uma companhia que desenvolve danças contemporâneas para crianças, respeitando-as como espectadoras criativas e participativas. Seus espetáculos baseiam-se em pesquisas sobre o cotidiano infantil e sobre as danças populares brasileiras, procurando a relação entre coreografia e improvisação. Durante o espetáculo, a Balanga Dança sempre conta com a participação da plateia, que sobe ao palco para dançar também. Temos as imagens ali do espetáculo, tá bom? E agora, pessoal, gestos e movimentos de animais. Essa é uma atividade que você vai poder desenvolver com o papai e com a mamãe em casa, tá bom? É trabalhando mímica, tá bom? Então, vocês podem fazer uma rodinha, fazer um placar e colocar ali, sortear quais são os animais que cada um vai imitar e fazer um placar ali para vocês estarem jogando com o papai e com a mamãe, já que não temos a possibilidade de estar fazendo com os coleguinhas aqui em sala de aula, tá bom? Gente, por hoje é só. A nossa aula foi bem breve. Eu vou deixar aqui para vocês algumas imagens sobre os espetáculos da Balanga Dança, tá bom? E uma sugestão de atividade bem legal aí para vocês estarem fazendo com o papai e a mamãe, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula de arte! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.